oi moçada aqui é o turista aqui de novo aqui ó na área aqui ó é vou mostrar pra vocês aqui logo logo vai ter ar fácil aqui ó pra nós vender aqui ó vou mostrar pra vocês o povo que tá tudo trabalhando aqui ó vai Isaac para e grata ó e aí a Patrícia ó tá metendo enxadão aí ó fazendo um buraco pra plantar couve ó eu tô aqui pra plantar couve também vai vai eu não vou falar nada pra você né João é o buraco tá fazendo ó aí meu tio lá lá no no fundo lá tá tá fazendo o coisa pra rastelar lá pra plantar as mudas e arface aí você quer cebolinha que vai plantar ó cebolinha e salsinha o arface oi moçada aí ó começou já ó quando tiver terminado nós mostro pra vocês aí ó aí ó aí ó a muda de couve ó tá saindo tá crescendo tá crescendo quem tá plantando é a senhora Patrícia do Oliveira aqui ó 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 aqui ó